Warcraft 3 de Ring of Chaos aí galera Fala aí galera, beleza? Gameplay de Warcraft 3 aí, Ring of Chaos Olha só como é que tá aqui Minha vila com os undeads Olha só como é que tá Foda que meu exército E é isso aí, vamo que vamo aí Olha aqui meu exército Olha aí, tô tendo treta Agora deu uma aumentada no meu exército Destruíram aqui, agora tô tendo que dar uma boa aumentada E a fortaleza já tá Um nível bom aqui ó Olha como é que tá a vila E é isso aí, vamo que vamo aí Tchau 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 Tchau